Música 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 Mwendo nimeumalisa, imani nimeininda Mada ya ayo, nimeweke wataji, nimeweke wataji Muzika 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 Amém, 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 amém. 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 Vamos lá. E aí Na atoite-mareke ikarogeke, oi shijama tueya tete taata, no neko moelagetomi, ka neko me neagetomi. Itaana moelagetomi, viva mootu ozeo neke ikarogeke onkureya aumeete aipue neakineete na neare haria hageleile na neamokero nebarezo yakashao Marezo yakashao nebarenene ekaisho kanjokuwao niokirya Nara lada, woko tore lepua baariha waasira woko mootu oze oehaha aipue ariharia agireiite Naiveza baariha waasira baarihaa cao moumengye ni betukea nete muro neijuehira tokomoda kaudoku doyo Haato kariatu jetrena luo naumatio kambumu se daio Odoiso koyafe kora ariya koro makaigwa shiokeha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? que vêm compartilhar em sua vida. Eu agradeço a eles por seu amor e apoio durante este momento de deslizamento para a família. Eu agradeço a eles. 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 O que é isso? 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 Deus pede o melhor, nós acreditamos que Ele pede o melhor. Deus pede o melhor, nós acreditamos que Ele pede o melhor. Deus pede o melhor, nós acreditamos que Ele pede o melhor. Deus pede o melhor, nós acreditamos que Ele pede o melhor. Ele pede o melhor, nós acreditamos que Ele pede o melhor. Nós acreditamos que Ele pede o melhor. Ele pede o melhor, que é o melhor. Ele pede o melhor. Ele pede o melhor. Aniohaha 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 Mas isso é o caminho. Na kogo, eu não conheço o meu encariado. Eu não conheço todos esses problemas. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jesus O que é o que é o que é o que é? e que é nero. Não diga tudo aqui, tudo a se é assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 E aí . 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 Sobora, vamos lá! Maria, e aí? Não é isso? Não é isso, não é? Um dia que vem com o seu telefone, é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? A gente não pode orar a coisa, E aí E aí E aí E aí E aí O que você quer dizer? Não é rápido, não é rápido. Pô, não é rápido. Não é rápido. ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 E o que vai fazer isso? Vai, porque, ele vai tentar dizer no 어머ço. Não temido nada que fazer? Me deve fazer isso. Que horas vai fazer isso. Vai, cara, dentro dos meus filhos. Que horas vai ficar? Vamos, vamos nós! Vamos nos acompanhar! Vamos fazer isso aqui! Vamos nos ensinar a nós! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 . . . . . . . . O que é o que é o que é? sob a responsabilidade porque E o que você quer dizer, você não pode falar. Mas você pode falar, por quê? Certo? Mas você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer… E aí E aí E aí E aí E aí 거야 tudo aqui tudo aqui tudo Amém. E né que Nago tri de odo de Kire Nakemoa e kate voar a sere Eno tato eskiver diadjment Até voo tri odó e kire Nego tato é kire Nego tato é kire Nego tato é kire Nego tato é kire Eno tato eskiver diadjment Tanto voo tri odó e kire Gô kodogueigé Gô kodogueigera The principle of responsibility A princípio da accountability. A princípio da contabilidade. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei o que é isso. 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 Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?